Essas palmas, onde é que estão? E o Zé, onde é que está o Zé? O Zé, o Zé, está cá o Zé, não? Eu já o vi, eu já o vi. O Zé se calhar foi ali ao café, viu? Começam já, porque eu já o vi. Foi mesmo, a sério? Ou está a chegar? Está a ensaiar, o Zé está a ensaiar. Nós podemos tocar outra, enquanto o Zé não chega. Então vamos tocar... Então vamos tocar mais um tema e já chegamos do Zé seguir. O Ricardo também não está cá agora, não? Também foi o meu croquete. Muito bom. Então vamos tocar o... Este tema também é do Festival da Crição. Gravámos no nosso primeiro disco e tivemos a participação da nossa querida Simone. E vocês de certeza que sabem? E assim ajudam-me a cantar, enquanto o Zé não chega. Pode ser? Muito bem, muito bem! O João! Pois é! No ar de luz Quem faz um filho Fala por vós É nino rei Nino vermelho Gravo de carne Lago de amor Filho de um rei Que sendo velho Volta a nascer Quando há calor Filha-te amada Diz-te à luz Que o sol descente Na madrugada Na madrugada Amor, 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 amor Amor presente Em cada dia Descultada Minha raiz Vinho verde Meu céu azul O canto acerto A minha mágoa E a minha sede Ao mar ao sul A minha terra Tenho ouro É alentejo O meu país Neste momento O sol me queima O vento beija Se há na louca E o fio vento Minha palma Abras e tal O sol descente Meu madrugado Na madrugada Amor, 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 amor Amor presente Em cada espiga Descultada Olhos de amêndoa Cisterna escura Cisterna escura Si está na escuta Onde se albento La, 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 la...